Mas é o normal, né, Crescinho? O normal é não fazer cagada, não é o contrário. Foi tudo, velho. Vou ver o corte do bairrinho pra finalizar. Sim! Corte da NASA, meu Deus! Que bola foi essa? Bairrinho de Mauá, linda! Vou ir pro corte do bairrinho de Mauá. Nossa Senhora! É, hoje o baianinho errou pouquíssimos cortes. Até o momento. Forra Cacheta, o maior grupo de cacheta online do mundo! Ganhe 10% de bônus no primeiro depósito! Entre em contato pelo WhatsApp, avise que veio do canal ou acesse o link na descrição. Vamos ver. O baianinho foi nela. Foi cortando. De três tabelas. Olha a bola do baianinho! Olha a bola do baianinho de Mauá! De três tabelas! Que bola foi essa, baianinho? Pra finalizar o super... Colando a bola dele, quase matando a bola do baianinho. A primeira tacada do baianinho de Mauá no jogo e já acerta um corte muito bonito no fundo. A segunda tacada do baianinho e impressionante, mais uma matada no corte. três tentativas de cortes e três acertos do baianinho de Mauá. Olha, eu já nem sei mais o que falar. Só gostaria de pedir o like pra vocês aí pra gente tá fazendo mais esse tipo de conteúdo. É, agora a Tramontina falhou. Mas que precisão que ele tá nesses cortes. É impressionante! Tira a mão do cara! Caralho! 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 Olha o que o baianinho acabou de fazer. Fim correu. Olha isso! Que sinuca de bico! Ele tá com o coração batendo o... 1 a 0 para o Baianinho de Mauá, já vamos para a próxima ficha. Eu vou vendo um tempo aí para nós o Baianinho, entendeu? E se o Baianinho quiser ir gravando, dá um jeito, nós vamos de qualquer jeito. Tem toda uma mexida aqui o Baianinho, o Baianinho mata as bolas com a outra na boca aqui. Vai vendo. Meu Deus do céu! Sensacional! O Baianinho vai ter que fazer milagre para não tomar uma lombretta. Está feito milagre. Pô, só foi eu falar, que negócio é esse? Aí como é que é, Renan? Fui falar? Você ia dar uma lombretta no brilho. Eu ia falar para você, só você, eu acho que o brinquinho deve ter dado uma lombretta no Baianinho na vida inteira. Agora nem você mais. Eu vou tomar um charuto. Charuto é quando inverte? É. Ah, descobri um negócio novo aqui. Nossa senhora! Mata bem pouquinho o Baianinho. Meu Deus! Alambretta revista! E a bola do João Paulo acabou colando. Vai para o tiro esquisitíssimo, o Baianinho de Mauá. Nossa senhora, Baianinho! Nossa senhora! Apenas se perguntam se comecem com o PH, que eu vou saber que é direcionado a mim, beleza? Olha só, ficou bom para o Baianinho onde parou essa bola e ele vai ficar bom para trancar essa parada, Clássio. Vai matar na soltadinha. Eita, que capricho do Baianinho de Mauá, pronto para trancar a parada e empatar a série aqui. Lindíssima trancada do Baianinho. A tilápia. A tilápia fritinha. Lá no bar do Zé Melinho, só sabe esse endereço aí. É 10 mil de cada, 20 mil cada série, beleza? Nossa, que absurdo o que o Baianinho fez agora! Que absurdo o Baianinho de Mauá! Bom, caro, boníssimo. Inclusive, eu agradecer muito o Noel aqui. Galera, eu conhecia mais o Noel dos vídeos, tinha visto ele só uma vez e ficou boa para mexer em Noel. Cê tá maluco? Perfeita a mexida do Baianinho. É, dos partidos aí que... É! É realmente absurdo. Pronto. O Baianinho começou com tudo aqui essa série para quem fizer 10 vitórias primeiro. Que isso, o Baianinho tá voando nas pelotas aqui, aqui no Paraná. E o Noel recebeu, eu e o Baianinho, a Jaceara, esposa do Baianinho, muito bem aqui. Levou a gente para jantar nos maiores lugares de Curitiba aqui. Show de bola! Eita, que bola bem matada do Baianinho. Essa bola tem que pegar perfeito, galera. E se ele ir nessa bola, tem que pegar perfeito também. Ô, louco! Ficou maluco o Baianinho! Eu tô louco? Não! Eu não tô louco! Defender. É! Baianinho é cabuloso mesmo no corte! Tá maluco! É... Quem entende mais de sinuca sabe que foi uma defesaça. Nossa Senhora! E achando que tava defendida essa bola. Pifa na série, Baianinho de Mauá. A janta tá garantida. O Baianinho vai... É, vai ter que ter clássico pra mexer ali. E é o seguinte, galerinha, 3 mil de cada um, tá bom? Claro que a gente não tá colocando dinheiro em cima da mesa, mas o jogo é rochedo e é nos pau da goiaba aqui. O Baianinho vai fazer uma bruxaria, vai tentar mexer nesse... Nossa amarela. Ave Maria! A bruxaria do Baianinho pra finalizar a série aqui. Nossa Senhora! Ah, vou pedir aplausos pro pessoal daqui. Acabei na fita. Ih... Repicou no meio, ficou bom essa branca pro Baianinho de Mauá. Tá colada, mas tá... Do jeito pra ele tá bom. Ô Ferreira, não tem jeito que você matou aí, cara. É... Matou, colocando bonito. Olha o jeito que parou. A bola ali já tá levantando muito o Eduardo Pernambuquinho. Baianinho. Pode fechar a série agora. Eliminando a reação do Pernambuquinho e o Baianinho. Nossa, que classe do Baianinho! Que colocação! Todo mundo ficou quieto agora. Vai fechar a série o Baianinho de Mauá. Fecha a noite com chave de ouro o Baianinho de Mauá! Nossa! Do mundo da sinuca aí, o Baianinho de Mauá. Todo mundo tava com saudade dele. Baianinho! 4 a 1, Baianinho. As óticas da câmera do mundo da sinuca. Nossa senhora! Que bolão do Baianinho de Mauá! Parece fácil, mas é muito complexo. E ele já vai pra caçar a bola 8. Meu Deus do céu! Que perfeição do Baianinho! Que trancada do Baianinho de Mauá! Deixa eu ver. Deve estar muito de reta esse 11. Baianinho de Mauá na bola. Foi puxando! Preparou o set lá pro fundo. E será que ele vai conseguir fazer uma mágica? Nossa senhora! Que ignorância do Baianinho! E ainda ele vai pra dentro dessa bola. Não acredito! Como é que ele vai ter descansar a bola? NOSSA SENHORA! É A TRANCADA! Essa série. Tá esquisita. Que isso, véi! Que bola! Mato! No Baianinho de Mauá! Nossa senhora, olha essa colocação, vai encostar no Lourinho Baianinho de Mauá. É, firmeza total, o velho tá ondo. Não colou muito bem essa branca? E você que tá chegando agora, já chega dando voadora no vídeo. Nossa senhora, tem que dar voadora, igual o Baianinho deu uma voadora nessa bola. Impressionante. O fã ali ficou impressionado. Agora o Baianinho tá maluco. Que fina foi essa Baianinho de Mauá? Olha essa tacada do Baianinho. Vamos conferir aí no segundo ângulo do mundo, vamos ver se ele acertar. Essa fina vai ser a trancada, hein? A trancada, meu Deus, aplausos. Essa mereceu demais. Nossa senhora, mas que telefone bem tarde do Baianinho, hein? O homem tá diferenciado. Já fez cara de lamentação ali o Maico. Vai pra mais do telefone o Baianinho. Vamos ver onde é que vai parar esse rumzinho. Nossa! Parou simplesmente na boquinha. É difícil pra mim matar essa bola e retira pra outra, né? É difícil pra nós meros mortais, né? Não existe essa colocação que o Baianinho fez agora. Perfeita! Vamos ver pra fechar o Baianinho pra vir duas de frente, hein? Seu Graxildes do Baianinho de Mauá, simplesmente fantástico! Eu vou parar com você. Vamos ver com o Baianinho de Mauá. Obrigado. Obrigado. É o ladrão. É o bruxo. Ronaldinho Rauch está sendo feito. Obrigado.